Taubaté dá sequência aos mutirões de combate às larvas do mosquito da dengue. Clima com cara de verão já preocupa as autoridades. Fique atento, é dia 29, o desligamento do sinal analógico de televisão na região metropolitana. Quem já passou a receber o sinal digital comemorou. Nossa, uma transformação que eu não estava acreditando, que ia ficar tão bom assim, ficou ótimo. Cinco das sete balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilha Bela não funcionaram pela manhã e a fila chegou a três horas e meia. Segunda-feira é dia da consciência negra e esse é o tema da entrevista deste sábado no Bande Cidade. E hoje tem a última apresentação da famuta antes da viagem para os Estados Unidos. A fanfarra de Taubaté tenta o bicampeonato mundial. Sejam bem-vindos no ar, o Bande Cidade. Olá, muito boa noite. Falta pouco mais de um mês para o verão, mas os dias já estão com a cara da estação mais quente do ano. Além do calor, a chuva passa a ser constante. Clima propício para a proliferação das larvas do mosquito Aedes aegypti. Em Taubaté, a prefeitura ataca de mutirões nos bairros que na última análise de densidade larvária apresentaram maior infestação de larvas. Tudo para que a cidade não passe por uma nova epidemia da doença. Sol forte, muito calor e chuva no fim do dia. O verão ainda nem chegou, mas quem mora no Vale do Paraíba já tem uma prévia de como será a época mais quente do ano. E como é nessa estação que o mosquito Aedes aegypti mais se reproduz, as equipes que trabalham no combate à dengue já concentram os esforços em mutirões. Neste sábado, foi a vez dos bairros Parque Aeroporto e Jardim das Bandeiras. Agora, com a chegada do calor e das chuvas, aumentam muito os recipientes que são propícios à proliferação do vetor. Então, os mutirões feitos nessa época do ano são estratégicos para eliminar esse tipo de criador e orientar as pessoas sobre os cuidados que elas têm que ter ao longo dessa estação chuvosa. 66 agentes visitaram cerca de 1.500 residências das 8 da manhã às 2 da tarde. A vistoria também aconteceu em terrenos baldios e foi minuciosa. Os focos e criadouros do mosquito existem dentro e fora das casas. Lá do seu Benedito, nem sinal das larvas. Também não é para menos. Ele garante que não faltam cuidados. Inclusive, não é só na área aqui, do lado de fora, mas também dentro de casa. Vocês podem ver os vasos da minha mãe, não tem os pratinhos onde a água fica parada. Por quê? Para poder evitar que venha ter esses vírus da dengue. Os dois bairros fazem parte da área que apresentou índice de infestação de 1,8. O maior da última análise de densidade larvária realizada em outubro. Por isso, o mutirão também serve para conscientizar as pessoas para que na próxima ADL, em janeiro, o resultado seja melhor. A gente espera que até lá as pessoas consigam eliminar os criadores para quando a gente for fazer a pesquisa não encontrar larvas. Além do Parque Aeroporto e Jardim das Bandeiras, também tiveram índice de ADL elevado os bairros Esplanada Santa Terezinha, Jardim Mourisco e Parque Sabará. Esses locais já receberam ações como esta nos últimos finais de semana. No entanto, a média da cidade da última análise foi de 0,8, abaixo do risco de epidemia, que é acima de 1. O seu Marco Antônio mora no Jardim das Bandeiras e já passou a ter ainda mais atenção em casa. Procura não empossar a água, procura limpar, tapar todos os salos, né? Para evitar o bichinho da dengue, né? Neste ano, foram confirmados 60 casos de dengue e 5 de chikungunya em Taubaté. Nenhum caso de zika foi registrado. No mesmo período do ano passado, foram 3.285 casos de dengue, 6 de chikungunya e 3 de zika. E essa diminuição tem ligação direta com a prevenção adotada pelos moradores. O seu Manuel é outro exemplo. Mesmo aos 86 anos, o aposentado faz de tudo para combater as doenças transmitidas pelo Aedes. Se não cuidar, vai parar no hospital, né? Quem foi para a Ilha Bela neste sábado teve que ter muita paciência para passar pela balsa. Cinco das sete embarcações que atendem a região estiveram em manutenção durante a manhã e a fila para a travessia sentido arquipélago chegou a três horas e meia. A prefeitura de Ilha Bela lançou uma nota oficial agora à tarde, onde disse que o prefeito Márcio Tenório foi pessoalmente à sede da Dersa em São Sebastião e cobrou a irresponsabilidade na execução do serviço público. O serviço completo foi retomado no início da tarde. No momento, a espera segue o tempo normal, que é de no máximo meia hora. E você que ainda tem televisões de tubo, que não tem conversor embutido, anote aí, hein? É dia 29 que o sinal analógico vai ser desligado e só com um conversor digital você vai poder continuar assistindo TV. Quem é beneficiado por algum programa social do governo federal tem direito ao equipamento de graça. Mas só em Taubaté, 40% dessas pessoas ainda não foi buscar. Se você não está nesse grupo, é preciso um pequeno investimento, que eu tenho certeza vai te surpreender pela melhoria na qualidade de som e imagem. Em Taubaté, os kits para conversão dos aparelhos de TV são entregues nesta agência dos Correios, no centro da cidade. E tem bastante gente se adiantando para pegar o equipamento antes do dia 29 de novembro, data do fim do sinal analógico. Ah, é bem melhor, né? E a minha televisãozinha antiga está com a faixa lá pequenininha e agora não vai ter mais, né, faixa. Tá bom, fiquei super feliz. Os kits do programa Seja Digital tem antena, conversor digital, cabos e controle remoto. Tudo para deixar a imagem e o som de uma televisão antiga de tubo com qualidade digital. Pessoas que recebem algum benefício do governo federal, como o Bolsa Família, podem retirar os equipamentos de graça. Basta agendar pelo telefone ou pelo site. A instalação é bastante simples, então assim que ela retira o kit, ela vai para uma salinha, onde em questão de cinco minutos ela já tem todo um treinamento sobre como fazer a conexão dos cabos, como fazer a sintonia dos canais e também faz com que ela entenda como buscar outros canais, caso seja necessário, né, fazer a ressintonia, caso ela não consiga captar todos os canais. No Vale do Paraíba, 65% dos aparelhos já foram entregues. Até agora, em Taubaté, o programa distribuiu mais de 14 mil kits, mas ainda faltam ser retirados cerca de 6 mil. A Sueli não quis deixar para a última hora. Nossa, eu fiquei muito feliz de ganhar e não precisar pagar, porque, né, a gente não tem condições. Olha, vai ser muito bom, porque eu gosto muito da pena. Há muitos anos que eu faço isso, aí eu vou passar a assistir legal. Quem não tem direito a receber o kit deve comprar os equipamentos para não ficar sem assistir TV depois do fim do sinal analógico. Nesta loja de Taubaté, a venda de conversores e antenas aumentou em 60% nos últimos meses. Aqui, o telefone não para de tocar. Com a proximidade do fim do sinal analógico, o Roberto chega a fazer uma média de 10 instalações por dia. Ultimamente, nesses últimos dias, tem estado bem corrido mesmo, bastante mesmo. Principalmente prédio. Parece que prédio está havendo uma necessidade mais forte. A dona Beatriz, que deixa o aparelho ligado em casa praticamente o dia todo, já garantiu a compra dos aparelhos necessários com antecedência. A imagem, que antes era cheia de chuviscos, agora mudou completamente. E ela ficou feliz da vida com a qualidade de áudio e vídeo que tem em casa agora. Nossa, uma transformação que eu não estava acreditando, que ia ficar tão bom assim. Ficou ótimo. Um homem de 38 anos e dois filhos dele, de apenas 15, foram detidos durante uma operação das Polícias Civil e Militar por tráfico de drogas na manhã deste sábado, no bairro Vila Loyelo, em Cruzeiro. De acordo com a PM, foram encontrados dentro da casa do traficante 19 porções de maconha, um tijolo da mesma droga, 350 pinos de cocaína, uma balança de precisão e 2 mil reais. Outro homem de 29 anos também foi preso. Os dois maiores de idade estão detidos, os menores ficaram à disposição da Justiça. E dois eventos mexem com o trânsito de São José dos Campos neste domingo. Atenção, hein? A partir das 9 da manhã, um passeio ciclístico no Urbanova fará com que a rua Benedito Machado Figueiredo e a avenida Xixima e Fume, na Zona Oeste, tenham meia pista até a finalização do evento. O mesmo acontece devido a uma caminhada no bairro Palmeiras de São José, na Zona Leste. As ruas que terão meia pista são a Cidade de Bagé, Helena Alvarenga Souza, Cidade de Lagiado, Gilberto Eugênio Cará e Saudades da Querência. Depois do intervalo, o Dia da Consciência Negra é comemorado na próxima segunda-feira e esse é o tema da entrevista deste sábado aqui no Bande Cidade. Tem ainda a previsão do tempo. Nós voltamos em instantes, não ceda aí. Faltam poucos segundos para as 7 da noite.